Boa tarde Goiânia! Um abraço pra você, muito boa tarde a todo o estado de Goiás! Que bom, muito obrigado por sua audiência, aonde você estiver nesse momento, que Deus possa abençoar cada um, é verdade! E muito obrigado aí por estar ligado na TV Goiânia Band, e aí um jogo aberto com informações do Goiás, do Vila, do Atlético, do Goiânia, do futebol goiano! O Vila já tem um novo diretor de futebol, será? E o Goiás, novo técnico e o Atlético? Jogadores renovando lá, né, pra 2019! E o Aparecidense tá montando um timão, hein? Me parece que vai dar trabalho mais uma vez a Aparecidense e o Camaleão! E aí então, tudo isso e muito mais, a partir de agora, com eles os melhores comentaristas da rádio e da TV, e também da internet! Boa tarde e pra cá, José Leal! Um abraço pra Tibeto Brasil, um abraço, boa tarde pra você, ao Samurai, a você que nos dá o carinho da sua audiência, meu boa tarde especial! Camisa bonita, né rapaz? Alguém ganhou essa camisa aqui? Alguém ganhou, vai entregar hoje? É, você viu aí, vai entregar, pronto! Eu quero! Nossa, o telespectador! Vila Nova de diretor de futebol novo, o Atlético ainda renovando, renovou com o Moraes, né, e o Goiás, pra quem sonhou com o KVA, vai ter que se contentar com ovo e arroz! Tá certo, daqui a pouco tudo isso e muito mais, boa tarde! Zá! Você viu aí? Você viu? Zá! Você se sentiu? Boa tarde, Beto Brasil, boa tarde, nosso amigo José Leal, você do Jogo Aberto! Olha, e a gente vai entregar uma camisa hoje do Vila Nova e durante a semana nós iremos sortear uma camisa do Goiás, retrô! Olha que bacana! Legal! Linda, maravilhosa! Aquele verde, mais verde! Linda, maravilhosa! Dá um foco aí! Olha, olha! Foca pra nós aí! Então, olha isso aí! Então, ó! Durante... Nós já tínhamos a do Vila! Eu quero! Agora chegou a vez do Goiás Pod Clube! A do Vila! 9, 8, 4, 2, 6, 7, 6, 1, WhatsApp não para aí, ó! Que maravilha! Muito obrigado! Vai, vai passando aí com o WhatsApp! Eu quero ganhar a camiseira! Vai mandando! E hoje nós vamos entregar essa camisa aqui, ó! Mostra aí! Mostra aí, vai! Dá um close agora do Zé Leal! Ó, tô bonito! Aí, mostra aí! Ó o Zé Leal! Aí, Zé! Então, o João Marcos estava assistindo o programa, mandou a mensagem pelo WhatsApp. Tem a mensagem do João Marcos para a gente mostrar aqui? Tem a mensagem dele? Que aí ele ganhou, né? Olha a mensagem do João Marcos aqui, ó! Mereço ganhar essa camisa porque sofri tanto esse ano e ainda todos os jogos do Vila não servem. E sou torcedor fiel, apaixonado e sempre estarei ao lado do Vila. Aonde ele estiver, né? E, para eles me dizem, só me falta uma camisa linda como essa. Você é a minha segunda pele. Faltava porque ele está aqui! Vem pra cá, vem pra cá, João Marcos! Saqueiro aqui, ó! Está conosco aqui, ó! Tudo bem? Tudo! Como é que você está? Tudo bem, e você? Beleza! Mostra aqui, ó! A sua camisa e como é que foi? Você estava assistindo o programa e aí? Foi! Eu assisto todo dia, né? Aí eu não podia escapar essa oportunidade de ganhar essa camisa linda do Vila aqui, ó! Só tem um detalhe! Só tem um detalhe, Beto! Para ganhar a camisa do Vila, tem que vestir a do Goiás! Jamais! Isso aí não, ó! Você ia ficar aqui, ó! Então, o João Marcos, eu queria te agradecer! Você mora onde? Eu moro lá no Jardim Tiradentes! Há quanto tempo que você torce para o Vila? Vixe! Ah, 26 anos, né? E por que Vila? Ah, porque Vila é raça, né? É amor demais! Não tem como explicar essa paixão! Pega aqui, pega aqui! Não, esse aqui não! Deus me livre! Então, está aqui a sua camisa, parabéns! Muito obrigado pela audiência, tá? Obrigado a vocês, obrigado a todos! A gente fica muito feliz, vem! Cadê as palmas aí, cadê as palmas aí, ó! E faça igual o João Marcos também! Vai mandando, João Marcos, um abraço! Muito obrigado! Só dinheiro para o senhor participar salto, tá bom? Continuando assistindo, hein? Continuando assistindo, tá? Ou assim, eu vou continuar sim, quem sabe participar de outro e ganhar mais prêmios! Quer aproveitar e mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço para minha esposa, para as minhas duas filhas, Tatiele! Ah, Tatiele, né? Tatiele! Um abraço para o meu pai e para o meu tio, que é fanático também no Vila! Faz o seguinte, então! Veste a camisa aí, põe por cima dessa aí! Vai mexer a camisa! Pega essa aqui também, tá? Pega a camisa! Veste a camisa aí, ó! Vai, veste a camisa do Tigrão aí! Vai saindo aqui com a camisa! Não, pode tirar não, pode colocar por cima mesmo! Não, pirada não! Aí, ó! Vai mostrar o WhatsApp, vai mostrar o WhatsApp! Essa aí vai dar sorte para você! Esse filme vai sair nunca mais! Aí, ó! Essa aí, porra, quer subir da pele! Aí, ó! Tá aí, ó! Um abraço! Obrigado, viu? Um abraço, Marcos! Vai mostrar! Mostra aqui, mostra aqui o WhatsApp! Dá um close no WhatsApp aí, ó! Tá certo! Tá aí, João Marcos! Obrigado, João Marcos! Tá aí, torcedor do Tigrão! Muito bom, muito bom! Gente, não para, não para, não para! O WhatsApp não para, não para, não para não! Tá certo! Vai mandando no WhatsApp! E o Goiás, hein, gente? O Goiás! Todo mundo esperou o Rogério Senni, um treinador de monta, rodado! E eu peguei um jovem de 37 anos, tá? Mas tem uma explicação! Então explica, o Maurício não era a primeira opção do Goiás! E o Goiás recebeu o não do Rogério Senni! E eu penso nessa proposta de treinadores emergentes, foi por onde o Marcelo Almeida, né? Se propôs a trabalhar! É um bom nome! É um bom nome! Eu vejo, por exemplo, quem é hoje o grande treinador do Brasil? O do Internacional! O segundo maior é o do Atlético Paranaense! Ah, é? Até então, exatamente, né? O Nunes, do Atlético Paranaense... Não é o Tite, que não é o Tite da seleção brasileira? Não! E o Filipão, que foi campeão brasileira da Série A? Ah, o Filipão! Não é não? O Filipão pegou um time montado! Ah, é? O time máximo! Já o Hellman, do Internacional, organizou, praticou um bom futebol e chegou em terceiro lugar! Tá aí, Maurício, Maurício, gostou ou não? Maurício Pabierro! É! Gostou ou não? Não, não gostei não! É? Gostei não! Vou te apresentar a ele! E essa onda do doutor Marcelo, presidente do Goiás, falar que foi uma opção, não foi não! Isso aí é porque ele não conseguiu trazer... Primeiro, foi o Rogério Senna, depois ele tentou, o Anderson Moreira não quis, depois ele tentou, o Roger não quis, tentou tirar o Zé Ricardo do Botafogo, também não conseguiu! E aí, então, foi que ele foi atrás do Maurício Pabierro! Entendeu? Então, essa onda aqui, tá apostando, é uma aposta que pode... É claro, tudo na vida pode dar certo ou tá errado, entendeu? Doutor em Educação Física pela USP, formação acadêmica excelente, agora futebol, no mundo do futebol, o Maurício é um aprendiz e tem que conseguir. Ele não conseguiu ser um bom treinador com o elenco que tem o Flamengo, com o Goiás. Tá bom, vamos ouvi-lo aqui, do jogo aberto. Coloca aí, Maurício Pabierro com o João Grego. O Goiás vem terminando um ciclo de Série B, entrando agora nesse ciclo de Série A, natural que as mudanças aconteçam. São campeonatos com características diferentes. Eu acho que tem esse conhecimento dos grandes centros, dos jogadores, do mercado, acho que posso ajudar nesse sentido, mas acho que o maior peso, sem dúvida, é o da camisa do Goiás, que é muito grande, a gente sabe da história que tem e que teve durante muitos anos na Série A, de revelar grandes jogadores, de fazer grandes trabalhos. Eu acho que unindo essas duas coisas, o conhecimento e o peso da camisa do clube, a seriedade com que o clube trabalha no dia a dia, vamos fazer com que a gente consiga atrair nomes muito interessantes para poder participar dessa campanha. Maurício Pabierro com outra coisa, como é que foi esse contato do Goiás, como é que você enxergou isso, como é que foi essa negociação? Olha, foi tudo muito rápido, tive contato com o presidente, ele me perguntou sobre o interesse, lógico que o interesse existiu de cara, depois a gente conversou algumas vezes no telefone e aí eu vim à Goiânia para a gente sentar, poder se conhecer pessoalmente e em poucos minutos a gente chegou num acordo, como eu disse anteriormente, volto a repetir, o Goiás é um clube enorme dentro do Brasil, de uma tradição muito grande, uma camisa muito pesada e esse convite foi quase uma convocação, vamos dizer assim, poder fazer parte desse projeto, eu acho que a história do clube, a seriedade com que o clube tem sido dirigido e o projeto que o clube tem desenvolvido, sem dúvida nenhuma, foram fatores preponderantes para que a gente conseguisse esse acerto. Aí, agora com você, torcedor do Goiás Esporte Clube, o que vocês acharam? O que você, torcedor, acha de Maurício Barbieri, ex-Flamengo, também passou pelo Guarani, Red Bull Brasil, enfim, ele é jovem, tem 37 anos, o último time do Flamengo, aquele time do Flamengo que foi vice-campeão, mas ele saiu com o Dorival Jura, né? Você, Samurai, para a verdade, seja pranto, para você, o torcedor do Goiás está em casa e quer te ouvir, fala para nós. Olha, é lógico e o que o Léo disse é exatamente isso que o torcedor pensa, o Goiás ofereceu uma proposta maior e de repente trouxe um treinador desconhecido. Eu, particularmente, aprovo essa decisão da diretoria em procurar um emergente. E volto a repetir, dentre os nomes de treinadores emergentes, o Maurício Barbieri é um bom nome. Não vou dizer que seria o melhor nome, mas é um bom nome sim. Quem não se lembra, Enderson Moreira chegou mais ou menos nessa situação aqui, né? Lá atrás, o Filipão também era desconhecido, só era conhecido lá em Santa Catarina. Chegou aqui, mostrou trabalho, mostrou qualificação e subiu na carreira. Então, dentro dessa linha de trabalho, eu aprovo a vinda do Maurício Barbieri. E outra coisa, é um jovem estudioso, estuda bem. Preparadíssimo. Preparado, eu não sei, tem que dar tempo ao tempo, né? Ou não, Zé Léo, você vai mudar, depois você vai mudar a opinião ou não acha que o Goiás podia ter trazido um cara de um nome de mais bagagem no futebol? Você prestou atenção no que eu disse, eu vou repetir, não mude de opinião. Minha opinião, ela está embasada na minha experiência, no meu conhecimento. Então, para fazer eu mudar de opinião, tem que ser muito convincente. Ele não é um mau treinador. Só que o Goiás, para os projetos do Goiás, ele não é um treinador que vem para impor. A contratação do Maurício faz eu crer que o Goiás não vai montar time para disputar o goiano, do brasileiro para disputar o goiano. E até porque ele não tem o know-how de chegar na editoria como teria um Rogério Senne, um Roger, um Ender, falando assim, não, eu quero o time. Ele não tem essa condição. Então, vai disputar o goiano com aquilo que o Goiás vai dar para depois montar o brasileiro. E aí, nós sabemos que foi mal no goiano, não serve para o brasileiro. Então, essa é a minha preocupação. A gente tem que apostar, tem que apostar assim sempre. Tudo na vida há mudança. E para você chegar ao topo, primeiro você tem que ter oportunidade. Ele já teve três outras oportunidades. E a maior foi a do Flamengo. Agora, se você não consegue ter sucesso num time que tem Everton Ribeiro, Diego, Paquetá, não pode ser assim também. É estudioso? Sim. Agora, a teoria, a diferença da teoria para a prática, ela é oceânica. Você precisa dos dois. Mas se você não souber trabalhar a prática, de nada adianta você ter teoria. Vamos acreditar? Vamos. É uma aposta? Concordo. É uma aposta. Desses emergentes, é um bom nome? É. Dentre os emergentes, mas não era o projeto do Goiás. O projeto do Goiás era trazer um bom treco. É porque o Goiás não conseguiu trazer. Agora, Beto, eu quero deixar bem claro. Daqui a pouco a gente vai continuar sobre esse assunto, porque agora eu quero falar para você que está aí em casa. Gente, bateria não tem hora para acabar. O shopping das baterias está pronto para te atender 24 horas por dia em domicílio. Goiânia e região, um trabalho diferenciado em um atendimento e qualidade em produtos simples e especiais, credenciado a todas as concessionárias do Estado e despachamos para todo o Brasil. Baterias automotivas, estacionárias, no-brakes, motos e jet ski. Cadeira de rodas, linha AGM, status top para veículos importados. Shopping das baterias, aonde a qualidade e o menor preço prevalecem. Pony é muito fácil, anote aí, B2-3255-0708. B2-3255-0708. Você, ó, deu a ignição lá, não pegou? Lencou? Liga para o shopping das baterias. Alô, Wilson! Um abraço para você e também para o Toninho Santos. Wilson! B2-3255-0708. Fala do Wilson, eu lembro só de quem? Do Vila Nova. Opa! O homem apaixonado por Tigrão, hein? O homem apaixonado por Vila, não é, Wilson? Vamos falar do Vila Nova, a gente tem o novo diretor, como é que ele está? Novo diretor. Ô, Samurai, já está fechado? Já está garantido? Você pode bater o pé aqui? Já está apalavrado. 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 Vai ser um diretor que vai ser... Fechado só depois que está o contrato. Vai ser remunerado, José. Vai ser remunerado. Hoje o sistema do Vila, todo profissional é remunerado. Exatamente. Isso foi criado. Desde o presidente. Isso foi criado pelo Ecival Martins. É uma maneira de trabalhar. O torcedor que não conhece, fala o nome dele direitinho. Sid Clay Menezes. Sid Clay Menezes. Ele é amigo do Fernando Diniz, surgiu em São Paulo, trabalhou no América Mineiro. Olha ele aí. Já tem a foto do cara. Sid Clay Menezes. Pode carimbar, José Léo. Pode carimbar. Olha ele aí. É jovem também, né? É no outro. No Atlético Paranaense também, né? É. Ele foi demitido junto com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense. O Léo foi demitido e agora vai ter essa oportunidade aqui no Vila Nova. Está mostrando aí. Você acha que ele vai chegar... Ele vai ter muito trabalho, Samurai! Ele tem muita informação, ele tem muita informação, ele tem muitos contatos. Vai ajudar muito na montagem do time do Vila Nova. Inclusive, eu vou mais longe, eu diria que ele chega com mais bagagem do que o próprio Filipe Albuquerque. Ele chega mais experimentado. Eu penso que é uma boa aposta. É uma aposta também. Porque vai contratar vários jogadores, nem todos darão certo. Eu penso que o Vila deu o passo certo. Está aí. Está certo. O torcedor do Goiás falou, vamos apoiar e dar ambiente para ele trabalhar. Está aí. Lá de Adian, de Nova, de Novaes, de Ó, ainda tem um Fusca e dá para o Hamilton. Está aí o Zé Neto. Está aí. Adianta sim, o Hamilton consegue uma corrida de Fusca. Está falando aqui do Hamilton. Está aí então. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muito bom. Vai mandando aí. Vai mandando aí. Eu quero participar do grupo do Goiás. Então fala assim, torcedor do Goiás, eu quero participar do grupo. Do Vila também e do Atlético. A gente vai colocar você nos grupos aqui, tá? Do Goiânio. Eu quero participar do grupo. Seu nome e telefone. Combinado? Deixa eu aproveitar que você está falando dos grupos do WhatsApp. Até o dia 15, a gente vai ver o grupo que tiver maior número de participantes, nós vamos fazer dentro do grupo, um sorteio para ganhar um look da CKZ. São três peças. Que maravilha, hein? É o que é? Independente, se homem, se mulher, calça, blusa, jaqueta. São três peças. Um look da CKZ, nós vamos sortear dentro do grupo. E aí vai ser o grupo que tiver maior número de participantes. Que bom. E olha lá como é que está lá, ó. Olha lá. Mostra aí. Vamos mostrar de novo aqui? Vamos mostrar a camisa aí, ó. Eu quero a camisa. Olha aí, ó. Estou ligadão. Eu quero participar do grupo do Vila Nova. Vila, tá aí então, ó. Ó o Guilherme, eu vou aqui, quero ganhar a camisa do Vila, do Goiás. Eu quero concorrer esse manto. Não, não vai parar, né? Se for... Eu quero participar. Mostra aí, ó o pessoal. Eu quero. Ó, já mostrou aqui o do Vila, gente. Eu quero a camisa do Goiás. Não dá nem tempo de ler, ó. Eu quero a camisa do Goiás. Eu quero participar. Graças a Deus. Vai mandando aí. Vai mandando. Nós vamos falar com todos vocês. Nós vamos falar. A produção vai falar com você. Certo? Então, está aprovado o novo diretor? Está aprovado? Vamos aguardar, né? O Vila fez uma aposta boa. Então, o conhecimento no mundo do futebol, no eixo de São Paulo, não adianta. Hoje, São Paulo é base. É base. Tanto que o paulista, todo mundo quer disputar o paulista de São Paulo, claro, de São Paulo. Todo mundo quer disputar o estadual paulista. Exatamente porque lá é onde aparecem os grandes. Então, o Vila faz bem, não aproveitar ninguém. Não que não mereça. Fala assim, trazer um cara que tem um conhecimento mais amplo no mundo do futebol. Agora, a gente sabe se o Vila Nova vai ter condições de dar ele as condições, né? Para ele montar um bom time para quem sabe... E mais um detalhe rapidinho... Daqui a pouco o detalhe do Samurai. Porque eu quero falar para você que está em casa. Gente, a Rádio das Melhores Promoções e dos Melhores Eventos não poderia fechar 2018 sem comemorar em grande estilo. A Rádio Bons Ventos preparou um evento completo para o público com três grandes atrações. E perdíveis. Jorge Henrique Rodrigo, Jefferson Moraes e João Gustavo e Murilo. E ainda tem mais, muito mais. E nos melhores tiros Bons Ventos. A festa é gratuita. E você só precisa levar dois quilos de alimento não perecível. A arrecadação será doada para instituições de caridade cadastradas. Ainda vai ter um sorteio de uma moto zero quilômetro. E vários outros prêmios. Você não pode ficar de fora. É dia 16 de dezembro, no estacionamento do Aparecida Shopping. Informações, anota isso aí. 9, 8, 4, 17, 37, 12. Natal, Solidário, Bons Ventos. Mais uma da Rádio, que é tudo de bom para você. Alô, Paulo. Alô, Davi. Alô, Vananex. Vai estar todo mundo. Vou marcar presença. Vai Maracanã. Vai Douglas. Vai todo mundo da TV e da Rádio Mercado Presença. E você vai ficar de fora? Então compra lá. Gente, mostra aí. Está bombando. Mostra aí. Olha o WhatsApp aí. Está bombando. Então vai mandando o WhatsApp. Olha só. 9, 8, 4, 2, 6, 7, 1, 6, 1. Vai mandando o WhatsApp. Daqui a pouco tem muito mais. Até já. Para quem gosta do bom churrasco, seja no almoço ou no jantar, com diversos tipos de carne, acompanhado de uma variedade de buffet, de casa, bar e restaurante é a nova sugestão para você. Temos um delicioso rodízio de pizza todas as quartas e domingos. Venha nos conhecer. Ficamos na Avenida Lago dos Patos, no Jardim Tropical. Mais informações. Ligue 3578-5136. Crise? Que nada! Baixa o preço que vende. O ponto da moda vai derreter os preços altos. Sandálias havaianas color, 10 reais. Toalhas de banho 100% algodão, 10 reais. Bermuda Tactel, juvenil, adulto e extra G, apenas 10 reais. Tem ainda cobertor para visto por 10 reais. Cueca Boxer, 10 reais. Travesseiro extra firme, somente 10 reais. Ponto da moda. Certeza do menor preço. Vestibular agendado, Faculdade Alfredo Nasser. Ensino superior de qualidade é aqui. A Faculdade Alfredo Nasser oferece 16 cursos, todos reconhecidos pelo MEC. Mensalidades solidárias e convênios para encaminhar os alunos ao mestrado. Agora com um novo curso, Odontologia. Inscreva-se pelo 3949494 ou acesse nosso site www.faculdadealfredonasser.edu.br. A Administração Professor Alcides. Estamos prontos para começar. 90% dos acidentes são resultados de imprudência e desatenção. Ajude a tornar o trânsito mais seguro. A utilização da seta é obrigatória. É a forma de mostrar a sua intenção. Respeite os limites de velocidade das vias. Se beber, não dirija. E nada de celular enquanto estiver dirigindo. Um trânsito mais humano começa com as escolhas que a gente faz. Você chegou em segurança ao seu destino. Nós somos o trânsito. Oi, meus amigos de Goiás. Terra da pamonha, do arroz com pequi e tantos outros sabores deliciosos dessa terra maravilhosa. Não esquece, hein? De segunda a sexta, às três da tarde, você tem um espaço de descontração, informação, receitas deliciosas. Vamos conversar? Brincar? Se divertir? É no Melhor da Tarde, às três da tarde, viu? Um beijo! Abertura do Brasil! Voltamos! Vai mandando WhatsApp, rapaz. Tá bombando. Que bom. Vai mandando. Ah, manda um abraço pro pessoal de Caldas Novas. Rapaz, deixa eu ver se você tá sendo mal na Caldas Novas. Que coisa linda! Olha, que carinho que a TV Goiânia tem pelo povo lá de Caldas Novas tem pela TV Goiânia Band. É sensacional. Abraço, Caldas Novas, a todos vocês. Que maravilha. Vamos trazer as fotos. Deixa eu mandar um abraço pro Rio Verde. Que coisa linda. Tantas mensagens que nós recebemos de Rio Verde. Mandar um abraço pra vocês de Rio Verde. Outra coisa, hein? Alô, alô. Vocês são clonistas esportivos. Tem um futebol que eu quero encontrar com vocês lá no Olímpico. Vou mostrar pra vocês. Tanto que nós somos craques, viu? Alô, Rio Verde. Um abraço pra você, pra Intubiara, Anápolis, Catalão. Alô, povo de Catalão. Vamos estar lá em Catalão, hein? Santo Antônio de Goiás. Aliás, um abraço pra todo o interior do nosso estado. Que bom que vocês estão ligados. E tem um carinho especial pela TV Goiânia Band. Por todos os programas, por todos os profissionais. Que coisa linda. Fiquei muito feliz e emocionado, viu, gente? Um abraço pra vocês. Olha só, hein? Na camada que você encontra equipamentos e marcas que precisa pra começar a plantar o seu futuro. Invista em produtos de qualidade com garantia e assistência técnica. Na Camagre, os melhores produtos das melhores marcas. Pulverizadores Acto, gradeadoras Baldam, vagões distribuidor e forrageiro, coletoras de forragem, distribuidores de adubo, rostadeira em roda, aradoras e muito mais. Na Camagre, você também encontra ótimas posições de pagamento. E com entrega rápida, Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Em Goiânia, três lojas. Duas na Castelo Branco e outra no Jardim Guanabara. O telefone é 62-3295-7676. Em Tubiara, a Vida Poço Pena, número 350 no centro. O telefone é 64-3430-7000. Em Itaberaí, a Vida Goiás, número 2205, Jardim Cabral. O telefone é 62-3275-4250. Eita, Camagre, que coisa linda, hein? Gente, o Goiânia apresentou o seu novo uniforme para Goianão. Bonito. Você gostou? Gostei. É? Olha só, abalanta mesmo. Olha o galo, olha o galo aí. A camisa mais bonita do Goiânia é a mais antiga, é a tradicional. Não tem nenhuma mais bonita que aquela. Mas eu gostei dessa, Léo. Eu também gostei da camisa bonita. Ficou com menos preta, só um detalhe maior. Eu queria ver as costas, porque essa numeração ficou legível, né? Invisível. Essa é a canção de vermelho, a numeração. Olha o doido. Olha o doido. Bonito. Bonito, hein? Gostou, Zé Léo, emplacável? Falar nisso, deixa eu mandar um alô para o seu Arione, que está me devendo duas camisas. Aí não paga de jeito nenhum. O Arione, pode ser dessa nova agora. Ele vai trazer, ele vai trazer. Vai trazer. Vai ter um milho ruim para pagar esse Arione, rapaz. Meu menino. Assim ficou mais bonito. Vamos tentar trazer o Arione José de Paula, o Alexandre da Provec, aqui no Galo, para falar do Galo. Porque aí, com o alvo do universo, a gente vai ficar feliz da vida. Ô Beto, a branca é mais bonita, Beto. A obra é mais bonita? Quem é mais bonita? A branca. As duas são bonitas. São lindas. Eu vou usar com tranquilidade. E você que está aí, tosse para o Galo, o que você achou do novo uniforme do Goiânia? Manda mensagem pelo WhatsApp, 984267161. E nós também temos o grupo do Goiânia, do Galo. Vamos sortear uma camisa. Aí você tem que ligar, mandar mensagem pelo WhatsApp, para eu torço para o Galo e quero entrar no grupo do Galo. Tem grupo do Galo aí, o Alexandre? O nosso diretor, ele fica lá, o Alexandre, tem grupo do Galo aí, o Alexandre? Ele fica aqui em cima. Está na área aqui. E o time do Goiânia? E o time do Goiânia? Vai ser bom, hein? Ó, o povo, o pessoal está gostando. A tua neta, né? Está lá com o meu comando. Aí, o Mangani. Ó o grupo do Galo aí. Ó, quem quiser me doar, eu quero, aceito. Tá aí, o grupo do Galo. Ó o povo aqui do Galo. Ó, o teucida. O Alexandre, da Provec, ele abraçou essa causa do futebol agora. E a gente imagina que o futebol, o Goiânia ganhou mais um grande apoiador. Ele está do lado do Ariône lá, né? Do Hebraim. E se Deus quiser, faz um grande trabalho. É, que a mara que ele faça um time, pelo menos para ser mantido, né? Exatamente. Nesse primeiro momento, nesse primeiro momento. Mas depois... O Goiânia está carente, a torcida está carente de um bom time. E depois nós vamos falar também do Atlético, né? Dragãozinho. Opa! Dragãozinho, dragãozão! E aí, dragãozão! É. Agora um recadinho para você que quer acabar com os quilinhos a mais que tanto te incomodam. O Red Size, você pode. O Red Size é um termogênico de alta eficiência que irá acelerar seu metabolismo, ajudando seu corpo a reduzir pesos e medidas. O Red Size ajuda a diminuir a absorção de gorduras e carboidratos, além de melhorar o funcionamento intestinal. O Red Size é 100% natural, sendo composto por substâncias provenientes da natureza, aumentando a sua disposição para atividades diárias, evitando assim o uso de medicamentos para emagrecimento. Agora você pode emagrecer sem usar medicamentos. Mude para uma vida mais saudável, mude para Red Size. Adquira o seu nas melhores farmácias e dogarias ou pela loja online. Acesse aí, anote aí. www.vetoshop.com.br Você precisa, né? Dá um close aqui no... Vem cá, Zé. Levanta aí, Zé. Levanta aí, Zé. Não, não. Vou tomar Red Size. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Saudade do Romes Soberto. Um abraço para o Romes. Saudade do Romes. É, é, é. Cara chato. Gente, e o Atlético, o Clube Goianiense, o nosso dragão, hein? Nosso dragãozão, hein? O Atlético que precisa chegar na final, né, Zé? Tem um bom tempo que ele discutiu na final de Goiânia. Tá na hora. O Atlético, o Atlético Batista, vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a intenção dele era manter aquele time. Como ele não conseguiu, até a gente estava falando aqui do Paulista, né? Jogadores como o Caixa, o Alisson, lateral direito, o Júlio César, o João Paulo, eles optaram por sair. Então, são jogadores que fizeram a diferença nessa temporada e o Atlético vai ter que substituir. Renovou com o Moraes, moleque da base, que foi bem nessa reta final. Dispensou o resto que tinha que dispensar mesmo, fizeram o cupo mole nessa temporada. Enfim, ele vai ter que montar um time bom pra disputar o Goiânia. Tá carente de título Goiânia. Alguém tem que quebrar, seja onde ele é do Goiás. Então vai ser tenta, pena. O bom, Léo, o bom é porque lá no Atlético, ele tem o poder da decisão. Ele não precisa ficar consultando. Ele é absoluto. E o engraçado, ele a cada ano que passa, ele aprende um pouco mais e tenta errar mesmo. A função dele é que se paga caro quando se erra muito. E o Atos, ele tá sabendo que nesse ano de 2008, ele errou muito. Por isso, o Atlético não conseguiu o acesso. Isso aí, tá aí. Gente, e pra você também, você acha que por isso que faltou detalhes, né? Faltou detalhes. Eu acho que o erro principal do Atos esse ano foi demorado a medir o Tenkat. Já ficava claro que os jogadores não queriam a permanência dele, entendeu? E isso custou o acesso. Porque se ele tivesse trocado antes dos jogos contra Sampaio Corrêa e Juventude, o Atlético não teria perdido e estava hoje na Série A do Brasil. E o Júlio César foi o primeiro atleta que demonstrou isso, insatisfação com o treinador. E sabe quem já tá em casa, curtindo o programa? Quem? O João Marcos. Opa! Que pegou a camisa e chegou em casa. Olha aí, rapaz. Olha lá. Olha só. Que isso, rapaz. A Valdeleu quis pegar na camisa do Goiás, né? Você teve um cento de amigos. Ei, João Marcos. Olha lá, o João Marcos chegou em casa. Ficou bem, ficou bem. Olha a casa, o cara põe de helicóptero, será? Se o Júlio fosse rato e rasteiro como eu, tinha que estar na Série A. Pois é, aí não para de chegar. E você é torcedor do Goiás, em quarta-feira nós vamos sortear a camisa do Goiás. Na quarta-feira, tá? Aí você vai dizer assim, por que você merece ganhar a camisa do Goiás Sport Club? Eu quero. Você vai dizer, ó, eu mereço ganhar por isso. Combinado? Eu quero. Vai mandando aí a camisa do Goiás. Ô, Douglas, eu fiquei sabendo de uma informação, Beto. O Douglas fez feijoada nesse final de semana. A gente tem as fontes, né? Você tem fontes? Mas eu não entendi. Eu estava escutando aqui o ponto. Sabe o Douglas, Fernandes? Sei o Douglas, meu amigo. Ele fez feijoada nesse final de semana. Ah, é? Você ficou sabendo? Não. Eu também não. Fiquei sabendo agora. Aí você fica, meu grande amigo, Douglas Fernandes. Olha que foto legal, olha que bebe lindo. Olha que coisa linda. Gente, não dá tempo de mostrar. Mas durante a semana a gente vai mostrando e vai falando de vocês. Vai mandando aqui. Vai, mostra de novo. Olha que pai filha só. Olha que coisa linda, hein? Mas dizem que todo pai feito tem filha bonita. Aí, ó. Eu e minha filha. Quero participar do Grupo Vila. Meu nome é José Antônio Carneiro. Quero participar do Grupo. Meu nome é bonito. Meu nome é José Moura e quero participar do Grupo do Goiás. Eu quero. Que bom. Vai mandando aí, ó. Já estou mostrando aqui na tela. De repente vai passando o seu nome e vai vendo você. Olha o Zé Leal ali, ó. Você está passando para o lado do meu dragão. Dragão! Acabamos de falar do Atlético, que vai passar o ano que vem, hein? Está aí o dragão vai para o Atlético. Já pensou os três na Série A? Aí foi nós, pelo amor de Deus. Coloca os três na Série A. E foi uma coisa muito possível esse ano de 2018. Faltou realmente capricho do Vila Nova e do Atlético. Esse capricho deve vir em 2019. Não caiu nenhum grande. Então a Série A do ano que vem vai ter a mesma probabilidade. Caíram América, Esporte, Paraná e Vitória. Todos do mesmo tamanho de Vila e Atlético. Desses três times aí. Desses quatro. Olha lá que legal. Olha lá. Essa foto ficou bacana. Mostra e dá um clube nessa foto aqui, ó. Que bacana aqui. Que legal. É só o Beto que estragou o pôr. Gente, lá em Caldo Jovem, a turma, um cara de meninada curtindo o programa. Semana eu vou mostrar as fotos. Gente, um abraço. Tchau, Samurai. Tchau, Beto Brasil. Um abraço para você. Tchau, Zé. Olha aí, Zézinho. Esse é meu parceiro, Zé. Vamos com o Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde para vocês. Eu vou para o grupo do Goiânia. Do Goiânia? A concorrência é menor. É, isso aí. Para quem quer ganhar a camisa mais fácil. Fica aí, então, com o Paulo Goiânia com o Douglas. Um abraço carinho para vocês. Vocês voltam amanhã. E boa tarde para você também do outro lado. A partir de agora, jornalismo dinâmico, diferente, concreto.